Bom, quando se trabalha a questão do injusto penal, e essa é a questão fundamental que está agora sendo objeto do nosso estudo, nós temos que verificar não apenas a questão da racionalidade do sistema, mas também como é interpretado o conceito do injusto, de que maneira se identifica o injusto. E uma das grandes contribuições modernas da vida do injusto foi dada pela teoria linguística. A partir de determinado momento da evolução histórica do direito e também das ciências em geral, se passou a trabalhar com a língua como um instrumento básico de identificação dos fenômenos e descoberta da verdade. Essa é a grande preocupação da teoria linguística. Nós temos direito de verificar aí que há, atualmente na teoria linguística, alguns pontos interessantes para serem abordados. Primeiramente, no neococitivismo da escola mergiana, a língua foi elevada a uma categoria essencial na descoberta da verdade. E se rompeu, por meio dessa teoria linguística, com o conceito tradicional de verdade, que era o conceito elaborado desde a filosofia aristotélica. A verdade com a correspondência entre o que se pensa e o mundo impírito. Quer dizer, a identidade entre o objeto pensado e o objeto real. Essa teoria da identidade, da correspondência, que é a teoria básica, que é Aristóteles, ela foi repensada porque se passou a acreditar que nem sempre é possível se dizer que determinado pensamento corresponde à realidade. Muitas vezes o pensamento é falho e essa é uma formulação puramente abstrata dessa concepção de verdade. E aí nós temos que ver que a teoria linguística contribui de uma maneira muito decisiva para modificar essa formulação da verdade. O neococitivismo da escola mergiana veio trazer uma contribuição muito interessante porque começa a demonstrar pensar que a verdade pode ser afinida por outros critérios, de outra forma. Uma pessoa interessante em Viena, que não é muito levada em conta, mas que é Ernest Marx, que é Ernest Marx, segundo dizem, mas ele nega, e ele era uma pessoa muito comunicada em termos sentimentais, que ele é o precursor da teoria da relatividade, mas ele nega. E uma vez disseram para ele que era o precursor da teoria da relatividade e ele ficou tão bravo que não falou mais com a pessoa. Então, ele tinha umas coisas assim, interessantes. E também ele teve uma particularidade na sua vida pessoal que mostra que era um temperamento meio intransigente. Ele tinha casado com uma aluna e os professores naquela época, imagina, diziam que era um absurdo, o professor casava com uma aluna e tal. O que ele fez? Não confessou a ninguém. Dizia, essa universidade que não pode reconhecer as minhas relações pessoais, não me merecem como professor. E o ministro da maior catedrada. A cidade vem temperamental. Mas Ernesto Marx criou, realmente, algumas condições da identificação da verdade, mostrando que, efetivamente, a verdade está vinculada ao termos linguístico. E depois dele, a estrutura que eu apresento, que ele veio depois, então, essa corrente filosófica se desenvolveu. E há pouco dizer, vamos, espera aí, o conceito de verdade é um conceito que tem correspondência. Então, que conceito que é? É um conceito que identifica a verdade com a relevância ou com a conformidade dos argumentos, até dar, se enfocar na chamada verdade como consenso. Dizem que isso nasce justamente com a verdadeira verdadeira. Você sabe o real ou você não é? Até, Bertrand Russell tinha uma crítica muito grande ao conceito de verdade utilitária, que era empregado pela filosofia americana, e aí o inglês também iludiu sobre os filórios americanos, que na teoria de William James, por exemplo, a verdade seria aquilo que era útil. Então, um fato era verdadeiro, ou uma afirmação, uma proposição era verdadeira, na medida em que ela fosse útil. Então, Bertrand Russell diz assim, ah, interessante, quer dizer que ontem você não tomou chá, mas é útil dizer que você tomou chá, então é verdade que você tomou chá. Ele diz que você não tomou chá. Porque isso é um tsunami. Se você tomou chá, nós vamos tomou chá. Então, não é impossível essa correspondência aí, então, mesmo que é um problema. Mas, quando você identifica o injusto, como é que é? É que o injusto e o injusto também está vinculado a alguns percentos linguísticos. Parte, então, da análise da língua para identificar o que constitui injusto ou não. Esse percento linguístico é importante porque vai descaracterizar o injusto das formas como tradicionalmente de William sendo caracterizado no século XIX, para mostrar que essa linguagem do injusto, ela também não é apenas uma linguagem puramente formal, mas é uma linguagem que leva em conta alguns contextos do injusto. Por exemplo, um lógico finlandês chamado Von Wright, que é assim que se escreve muito Von Wright e é finlandês, que é assim que o injusto, ele parte de uma ideia interessante de injusto. Ele diz que o conceito de injusto, ele é aquele conceito que é determinado pela língua, mas atendendo a sua funcionalidade. Diz assim, como os conceitos jurídicos em geral deixam de se referir a algo, mais derivam do significado que passem a construir no seu uso comum, não se pode confundir a norma da qual deriva fundamentalmente o conceito e a formulação da norma que resulta do seu uso. O conceito de norma é anterior à sua formulação, mas a formulação é que lhe dá sentido, porque as regras prescritivas se tornam possíveis por meio da linguagem, uma vez que delas dependem para serem tratadas como regras de comunicação. Mas, a partir daí, mostra-lhe o seguinte, que o marco é ilícito quando viola uma lei penal, mas isso não é suficiente. Ele é ilícito não porque viola uma lei penal exclusivamente, mas também porque viola um bem jurídico. Então, a noção de bem jurídico está composta na configuração de uma teoria linguística. A teoria linguística é aquela teoria que vai incorporar, no seu enunciado, a lei geral que está estabelecida na norma, com também dados do contexto no qual essa expressão linguística é aplicada. a lei jurídica. Aliás, há uma obra interessante que você, o Maurício, que é especialista nessa área, conhece um filósofo soviético, o Bakken. O Bakken dizia o seguinte, que não é possível você conceber o enunciado linguístico sem o contexto. O enunciado linguístico está vinculado ao contexto. Não se pode compreender a língua sem o contexto. E o contexto no campo do injusto é dado pela atribuição da lesão ao bem jurídico. Se não houver lesão ao bem jurídico, o enunciado é vazio. Não tem nenhuma correspondência. Nada. E daí se diz, então, que o enunciado não é verdadeiro. Ele é verdadeiro quando corresponda não apenas o que a lei estabelece como ilícito, mas também quando ele, ao mesmo tempo, viola um dano jurídico. Essa noção de violação do injusto com o ato de infração da norma e violação do bem jurídico, se fala que aí está já assentada essa ideia com liste, com a ideia de utilizado imaterial. No fundo, ela é uma contribuição da teoria linguística, que mostra com muito mais ênfase, que não há possibilidade de se desvincular uma coisa da outra, porque o contexto da elaboração da norma está associado à formulação do bem jurídico. Sem a formulação do bem jurídico, não há significado para a norma. Portanto, a norma é inválida. Não sendo uma norma válida, consequentemente, não há reconhecimento para o injusto. Do outro lado, nós temos que ver como isso caminha na modernidade ou na pós-modernidade. Como é que essa noção do injusto vai se desenvolver agora com a lesão do bem jurídico e como essa lesão do bem jurídico vai ser transformada numa lesão puramente abstrata e, na prática, inservível. Os exemplos que eu dei aqui da busca incessante por um bem jurídico que possa ser protegido por determinada norma penal caem ou vai conduzir a essa incongruência de buscar elementos que são puramente retóricos para a elaboração do conceito de bem jurídico. Dizer-se, por exemplo, que o crime de contrabando e o crime de favorecimento da prostituição constituem o mesmo bem jurídico, que é a moralidade pública, significa exatamente que não se tem noção do que constitua um bem jurídico. Você sabe o que é bem jurídico. Você está empregando a palavra bem jurídico como uma regra de interpretação para legitimar a norma incriminadora. Só isso. Está normal. E aí surge o problema. Como é que nós agora temos isso? Como é que isso significa hoje na realidade? Isso, na realidade, não é uma criação da doutrina brasileira ou de qualquer doutrina. Isso é fruto, justamente, como dizia o Maurício, o Maurício exaltava agora no intervalo, é fruto, justamente, da configuração da sociedade. Quando a sociedade passa a desconsiderar a produção de bens como essencial para a vida coletiva e passa a se preocupar muito mais com as rendas ou com os produtos financeiros, então, é natural que a noção de bem jurídico, que é materializada no século XIX, por exemplo, vida, integridade cultural, patrimônio, honra, etc., se desnature, se espiritualize. E essa espiritualização conduz a uma incompreensão do seu conceito, completamente. Ninguém entende mais o recaminho jurídico. O que é moralidade pública? Nada. O que é moralidade pública? Nada. O que é moralidade pública? Nada. Vejam, por exemplo, até agora, olha só, como é que é. Canção de moralidade pública, olha só. Assumiu uma coisa da Itália, sabe? Não sei se vocês soubiam. Assumiu uma coisa da Itália, declarou agora que masturbasse em público não constitui crime. . Não sei se o senhor estava falando os tribunais públicos e o senhor estava no Sérgio tão se precautions citadas às vezes, mas Remember Daqui tudo bem que os tribunais não é crime, não é crime. Por quê? Porque eles, a noção é essa, ofende o quê? Não, a moralidade do mundo não existe moralidade do mundo. Então, não pode haver uma ofensa, uma coisa que não existe. Moralidade pública não existe. Mas é que no Brasil ainda se evoca a moralidade pública, mas o que não é, aumenta. Aí nós temos que ver então como isso se dá. Se dá por isso. Pela flexibilização que se dá, pela espiritualização do próprio sistema financeiro, do próprio sistema econômico. Há muita gente, por exemplo, que acha muito bom que se aumentem as jornadas de trabalho para 12 horas, claro, porque não trabalha, o dinheiro no banco e o vendimento vai sendo acumulado sem nenhuma produção, nem tem produção de dinheiro, puramente de rendimento financeiro. E isso representa uma certa certidização do conceito de rendimento. Porque a pessoa fica, assim, iludida com o saldo bancário. O saldo bancário é uma coisa complicada. O saldo bancário era um milhão, agora está dois milhões, três milhões de saldo. Beleza, bonito, né? Então, se torna uma estética apreciar muita gente que gosta de quadros e outras pessoas gostam de ver saldo bancário.